Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, olha só, chegou um negocinho aqui pra nós. Quem aí lembra que na semana passada, eu disse pros senhores aí que iria chegar pra nós o Gamax 400. Eu comprei, tá? Eu comprei, só pra deixar claro. A promoçãozinha lá tava 167. Frete grátis no nosso Amazon Prime. Link pra compra desse cooler vai estar na descrição. Comprando pelo link, você ajuda diretamente o trabalho aqui no canal. E por que que eu comprei? Porque o nosso PC Gamer com 5600G veio com esse cooler exótico aqui. Esse cooler aqui que foi exprimido. E o que que acontece? Tava batendo 80, 90 graus no Counter Strike Go. É assustador, né? Por que que me assusta mais no CSGO? Porque o uso de processador é meio baixo, né? E tava pegando ali 90 graus. Até funcionaria mais ou menos bem sem o nosso overclock, sem o nosso PBO. Mas o desempenho do CPU não ia ficar muito bom. Enfim, tá? O 5600G é meio insustentável esse cooler. Mas enfim, olha só. R$167,00 é um bom investimento. A gente vai descobrir a diferença de temperatura desse aqui pro Gamax 400. Nesse vídeo você não vai conferir só isso. Vai conferir também o unboxing e como instalar esse Gamax. Eu não sei. Será que é difícil? Será que é fácil? Será que vai ter que tirar essas presilhas aqui? Vamos descobrir todo mundo junto. Eu também quero ver a solução de RGB deles. Se a gente vai ter que ligar a RGB da placa mãe. Coisas do tipo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Manda pro seu amigo aí que queria ver como é que ia ficar o Gamax 400 no 5600G. Seria aí um investimento mais coerente. Um ótimo custo-benefício de air cooler. Compatível com o orçamento disponível pra quem monta um PC com 5600G. A lógica é essa. Tirando aqui sua notinha, turma. Vamos acompanhar o unboxing aqui desse rapaz. Nunca mexi em nenhum, tá? Primeira vez que eu tô mexendo no Gamax 400 aí. Vamos lá. CPU cooler. Grandinha, tem a caixa aqui como vocês podem ver. E tá aqui então a cara do meninão. Vamos ver o que acompanha nessa caixa. Eu lembro que um rapaz perguntou, ele tava na dúvida pra saber se teria, se acompanharia tudo que a gente precisa pra ligar o RGB direitinho, né? Nossa, ele é bonito, cara. É bonito esse acabamentinho aqui. Deixa eu mostrar de perto aqui pra vocês, porque bonitinho, hein? Tá um pouquinho... Ah, agora sim, ó. Deixa eu mostrar isso aqui de perto, cara. Olha só que bonitinho. Pela foto, isso aqui é sujeirinha. Pela foto não tem como a gente saber que é desse jeito assim, né? Bonitinho. Deixa eu ver aqui a ventoinha. Ah, tá. Turma, o RGB dele é fixo. Eu tenho algumas ventoinhas dessa aqui da Deepcool. Talvez vocês já tenham visto barato aí essas ventoinhas na internet, tenham comprado fazendo igual eu já fiz no passado. O RGB é fixo, você não controla, não dá pra ligar na placa-mãe. Então vai acender sempre o mesmo tipo de luz aqui, você não tem como mudar isso, tá? Mas a ventoinha em si solta bastante vento. Bom, ele tem quatro heatpipes aqui, é um bom cooler, tem essa proteçãozinha aqui pra você não colocar o dedo antes de colocar no processador. É bom tirar isso aqui só quando você for encaixar no processador, pra não ficar gordura do seu dedo e não transferir o calor como deveria, tá? Vamos ver o que mais acompanha aqui na caixa. A questão aqui de acessórios. Tem um manual aqui, ó. A gente vai dar uma olhada pra ver se é simples, se não é. Eu quero ver se ele acompanha aqui pasta térmica. Pasta térmica, provavelmente sim, né? Tem parafusinhos que estão soltos ali, deixa eu ver. Pasta térmica não? Sério? Ah, tá. Acompanha um sachêzinho de pasta térmica. Beleza, então. Isso aqui, se eu não me engano, é o suporte do AMD. Entendi. Só de olhar pra isso aqui eu já entendi. Esses dois parafusinhos aqui, ó. Olha só. Esses dois parafusinhos vão aqui, vão prender esse suporte e pra prender esse cooler a gente tiraria, então, aquelas presilhas plásticas das duas pontas ali da placa-mãe e só vamos vir aqui e parafusar isso daqui. Mas vamos confirmar aqui, ó. Vendo o manual, porque custa zero reais a gente olhar no manual. Olhar ele aqui direitinho também, ó. Vamos ver o que acompanha. Deixa eu ver. Intel, aqui a parte do Intel. Cadê a parte do AMD? Outro Intel. Aqui, ó. AMD, AM4. Conforme eu falei, ó. A gente prende assim os parafusinhos. Tem que colocar um negocinho mais fácil ainda do que eu imaginava, tá? Tem que colocar um negocinho na placa-mãe. Não vai isso aqui diretão, então, na placa-mãe. Vai um outro suportezinho aqui, ó. Esses aqui. A gente parafusa ali onde ficaria. Então, eu vou mostrar pra vocês que vai ser mais fácil ainda de instalar. Turma, o primeiro passo aqui é vamos preparar o cooler, né? Esse aqui é o suporte do Intel. A gente não vai usar. Esse aqui seria o suporte do AM4, né? Pelo que eu vi ali no manual, seria assim, ó. Na verdade, esse não é esse lado. Seria isso aqui assim, tá? Deixa eu tentar me aproximar. Seria isso aqui assim. A gente vê que tem a parte do parafuso ali certinho. Bem bonitinho. Não é difícil de instalar isso aqui. Deixa eu ver. Cadê os meus parafusinhos aqui, os dois? Tamo juntos aqui, ó. Vocês vão ver que não vai ter dificuldade. Deu que eu já peguei aqui um papel higiênico e tal. Peguei também o isopropílico, né? O álcool. Pra gente poder limpar ali o processador quando for tirar. Fazer a troca da pasta térmica. Eu não vou colocar essa pasta térmica que veio com ele. Eu vou colocar uma MX4, que é muito boa. E vou ver se eu deixo o link aí de uma pasta térmica pra vocês na descrição aí também. Deixa eu só ver porque parece que está entrando torto aqui. Eu não quero que entre torto, não. Tem que entrar retinho aqui esse parafuso pra funcionar as coisas bem. Agora sim. Agora entrou retinho. Então assim, ferramentas você vai precisar. Chave Philips, né? Isso aí. Ou fenda. Estou usando uma fenda pequena, mas nem sempre você tem uma fenda pequena em casa. Pode ser que não. Então só vem aqui, ó. Vou até comer de parafuso. É, não parafuse muito. Porque ele, entre aspas, espana fácil. O meu quase espanou aqui, tá? Não parafusa muito. Você vai ver que vai chegar uma hora que ele iria continuar rodando. Então não parafuse muito. Porque isso aqui, ó, está meio difícil da gente parar. Eu quero saber se é assim, porque é meio estranho isso daí, hein? Na orientação do manual, ó. Se a gente olhar aqui de novo. Vamos confirmar aqui. Deixa eu ver. Cadê o M4? Exatamente, ele fala como se fosse para dentro. Que coisinha exótica, né? Na verdade, eu pinei, ó. Eu pinei. Isso aqui é o outro suporte que tem ali. O que eu estava colocando era o do Intel. Então vamos tirar e vamos colocar o outro aqui. Esse aqui já vem com os parafusos. Ele é o do Intel, tá? Acabei não prestando atenção nesse detalhe. Achei estranho o jeito que ficou aqui, né? Porque eu falei, cara, isso aqui não vai dar para dar. Não vai dar para colocar ali, não, hein? Ficou meio esquisitinho. Então esses dois aí que tem os furinhos, eles são do Intel. O do MD seria esse mais largo aqui, ó. Deixa eu ver. Que aí sim seria para dentro de qualquer forma, ó. Tem até orientação, na verdade, aqui onde entraria o parafuso. Então isso aqui seria assim mesmo. É, não tem como errar. Não tem como errar por conta disso aqui. Encaixa aqui certinho. E o jeito que entraria o parafuso aqui é assim que tem que ser, tá? Então não tem nem como errar. Se tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, não tinha nem dado aquela erradinha lá. Vamos lá. Agora sim, ó. Já está pré-encaixado. Só vem com o parafuso agora e já era. Agora o parafuso aí, toma cuidado, tá? Não fica girando muito até o finalzão não, porque ao que parece, espana fácil. Então o detalhe é que para parafusar aqui a gente tem que tirar mesmo a ventoinha, tá? Porque senão a gente não tem acesso. A ventoinha é simples de tirar. Essa presilha aqui, ó. Só puxar. Vou puxar com a chavinha porque a unha não está rolando, ó. Puxa assim e a ventoinha já sai. Isso aí é tranquilo, tá? As presilhas ali dela são bem tranquilos aí de manipular. O cooler fica assim e agora a gente vai para a parte ali do computador. E por esse suporte ter esses parafusos aqui, fica bem simples, bem fácil mesmo de mexer. Vocês vão ver, só vou mostrar. Aqui uma curiosidade, ó. Esse tipo de cooler que a gente está usando aqui, esse box de MD, lembrando sempre, pelo amor de Deus. Tirou o cooler antes de puxar, ó. A giradinha. Esse aqui você pode girar desse jeito ou tem que girar de outro jeito. Tem lá no Instagram, no Reels, lá. Dá uma olhadinha aí. O outro você não pode girar assim não. Acho melhor eu tirar a placa de vídeo porque eu vou precisar dar uma tombadinha nele para baixo. E aí fica mais fácil, porque senão vai ficar querendo empurrar a placa de vídeo. Vamos tirar ela aqui. A nossa 3050, lindona. E vamos aqui então, agora, ó. O que acontece? A tombadinha aqui que a gente precisa. Então está aqui o cooler removido. E aí entra a parte de... A limpeza aí no processador. A limpeza aqui, ó. Álcool isopropílico e vamos mandar brasa aqui, ó. Tirar esse excesso de pasta térmica com álcool. Também vai tirar qualquer gordura que esteja aí das mãos. Às vezes falta um papelzinho aí, porque é papel higiênico e ele desfarela fácil. Só dá uma sopra aí e já pula para fora do gabinete. Sucesso e estamos felizes. Olha só, deixa eu mostrar para vocês o que eu estava dizendo. Aqui a gente tem essas quatro presilhas, mas se nós soltarmos as quatro, o que vai acontecer, turma? A chapinha de metal lá atrás, ela vai cair, não vai? Aí a vantagem desse cooler ser assim, ó. O que acontece? A gente pode vir e colocar essa pecinha primeiro para poder segurar a chapinha por lá. Então eu venho aqui, ó, coloquei um com a mão mesmo, tá? Não veio ferramenta nenhuma. Ó, coloquei a outra. Antes de tirar a chapinha ali, ó. Agora a chapinha de metal lá de trás não vai cair mesmo que eu solte esse daqui. Gostei disso aí nesse cooler, viu? Você não tem que desmontar a traseira do gabinete, nem vai ter dificuldade para fazer essa montagem aí. Agora sim, ó. Tirei o segundo suporte. A chapinha de lá de trás não caiu. Eu venho com os outros dois aqui, ó. E boa. Apertadinha com as mãos. A força que você conseguir fazer com as mãos aí, porque com as mãos é muito difícil estragar alguma coisa. Com ferramenta é mais fácil. Agora temos o cooler. Ele seria assim, ó. Eu estou encaixando, porque eu ainda posso encaixar. Tá? Ó, eu não tirei aqui ainda, entendeu? Então eu não estou sujando nada, nem estragando nada. E olha só. Seria basicamente assim. Depois nós viríamos aí com essa porca aqui. E dá para parafusar com ferramenta também. Então eu vou agora, nesse momento, colocar a pasta térmica. Vou só pegar aqui. Colocar a pasta térmica nele. Eu vou colocar a ventoinha por último, tá? A minha pasta térmica estragou o biquinho. Infelizmente. É triste que você gosta de MX4 aqui com força, hein? Comprar uma Gelid para mim. MX4 é muito boa, mas já que vai comprar, dá para comprar a Gelid que é ainda melhor. Pelo menos volta aqui para dentro e dá uma protegida. Agora podemos continuar aí. Vamos tirar aqui, ó. Sem encostar o dedinho aqui para não ficar gordura. Umbleminha da Deep Cool aqui na orientação certa. E vamos andar a brasa aqui. Vamos encaixar certinho, ó. Não é difícil. Muito fácil mesmo. Aqui, conforme eu tinha falado, ó. A gente vem... Vamos fazer no X? O jeito correto é fazer no X. E eu vou pegar uma outra chave minha, sem ser essa amarelinha pequena fenda que vocês... Ó, eu estou fazendo no X, ó. É... Porque eu quero parafusar assim. A pequena não vai rolar muito. Ela vai entrar meio que de lado aí. Para parafusar desse jeito, ó. Então, o mais certo seria isso daqui. Porque a gente vem assim, ó. Ó. É só dar o aperto necessário. Super tranquilo. Super de boa. Agora, tem mais duas. Bom, isso aqui é... Ó, essa chave mesmo sendo imantada, ela não segurou. Então, ou isso aqui não é feito de macerial que o imã pega. Ou isso aí é muito pesado para a chave. Então, vai ter que ser com as mãos mesmo, viu. Tem que colocar com a sua mão aí. E acabou. Bom. Vamos girando aqui. Apertando. Bonitinho esse cooler. Gostei dele. E agora, o último ponto aí. É a ventoinha. Conforme eu falei, ela não é RGB. Ela tem um efeito único que vocês vão ver na hora que eu ligar. Eu não gosto muito disso, para ser bem sincero com vocês. Eu me arrependi de ter comprado aquelas ventoinhas que não tem efeito nenhum. É tudo um cabo só que liga. Um efeito de luz fixo. Eu não curti isso aí. Se pudesse voltar atrás, não teria comprado. Ser bem sincero. Mas a vento... Por conta do efeito de luz, tá. Você não tem nem como desligar o efeito de luz. Esse é o problema. É um efeito fixo. Ele não é muito bonito. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu quero... Vou ter que mudar isso aqui. Vou ter que mudar esse suporte. Por conta aqui do seguinte, ó. O cabo dela está saindo aqui para cima. Eu queria que ele saísse aqui na lateral. Para ele sair na lateral, vou ter que pegar e tirar aqui as presilhas. E trocar a presilha de lugar. Porque não adianta esse cabo sair para cima, hein, não. Não vai resolver nada. Ó, jogo o cabo aqui para baixo. Mas a ventoinha, turma. A vantagem é que vocês podem colocar a ventoinha que vocês quiserem aqui, tá. Então... Não esquenta a cabeça, não. Eu só não curti esse fato de você não poder controlar o efeito de luz. De jeito... Ou sequer desligar, né, no caso. Deixa eu ver como é que eu poderia passar isso daqui. Eu acho que eu vou passar aqui por dentro, ó. Porque a presilha tem que fazer assim, ó. Tá, então... Vamos lá, continuando aqui. Ah, uma coisa que eu quero observar também é a questão das memórias aí, hein. A questão das memórias aí. Vamos lá. Tá preso. Cabo tá pra cá. Cabo já tá até amarradinho aqui com esse fiozinho. Nem vou tirar. Pronto. Tá instalado. Deixa eu ver. Cabe. Cabe quatro memórias aqui numa boa, tá. Sem nenhum problema. Então... Instalado, ó. Vou mostrar pra vocês. É isso aqui. Certo? Tá bem legalzinho. Bem bonitão, hein, né. Ficou legal. Vamos ligar ele. Vamos entrar dentro do CSGO Direto. Eu quero mostrar pra vocês. Olha lá, turma. O efeito RGB. Ele é fixo, olha. Ele não tem transição de cores. Então é isso que eu tava comentando com vocês. Esse cooler não é a RGB, né. Agora, por exemplo, se você tiver ventoinhas e nem quiser RGB, tiver ventoinhas com fluxo de ar alto, né. O CFMzinho alto. Você pode colocar ventoinha que você quiser, né. Porque ele cabe qualquer 120 com essas presilhas padrão aí que já vieram com ele. Olha só aqui então, turma. Temos o 5600G. Vocês estão vendo que tá sem RTX 3050, né. E por que isso? Eu tô fazendo o mesmo teste que eu tinha feito no mesmo cenário com esse cooler box aqui que de eficiente ele não tinha nada, né. Bom, a diferença aí tá dando, sei lá, 20, 25 graus. Até 30 graus, né. Porque teve uma hora que bateu acho que 93, 94 graus lá com o box. No mesmo cenário. E vocês vão vendo que quanto menor a temperatura, maior o clock boostzinho que a gente vai tendo aí no nosso processador, tá. Então o Gamax realmente é muito bom. Lembrando que eu nem tô com curva de ventoinha configurada e tá super silencioso. Daria pra ficar um pouquinho mais gelado que isso ainda. A temperatura aqui dentro tá 26 graus agora. Só pra vocês terem uma referência. Então não tá frio e nem está calor, tá. A verdade é essa. A gente tá passando por uma ondinha de frio aí no nosso Brasilzão. E eu tô testando o mata-mata aqui da Valve, o CSGO. Pra que vocês possam ter a mesma referência. Conforme eu tava dizendo. Por que que eu tô sem a 3050 aqui e tô com a vega de novo do processador. Pro teste ficar igual em primeiro lugar. Mas tem que lembrar vocês que a gente usando a placa gráfica integrada ao processador. Ele vai esquentar mais do que se fosse só a 3050. Não muito, mas esquenta um pouquinho mais. Entendeu? Então isso é o que importa. A gente conseguir tentar replicar pra vocês exatamente o que queria acontecer. Então tô no mesmo cenário. Mesmo overclock do vídeo de otimização. E a temperatura agora no CSGO dando 25, quase 30 graus de diferença. Só de usar um cooler melhor do que o QMD mandou com 5600G. Eu quero lembrar vocês que esse Gamax 400 serve pra 5600G, 5700G. Pro 5800X já não é tão adequado. Ele é muito quente. 5600X eu já falei, né? Qualquer processador abaixo disso. 3700X, 800X já vem com cooler box e tá eficiente, né? Então não precisa se preocupar com isso. Mas qualquer outro processador abaixo disso, podem comprar o Gamax aí e realmente serem felizes, tá? Ainda dá pra extrair um caldinho a mais do Gamax. Porque, conforme eu falei, não tá com curva de ventoinha. Tá super, ó. Tá um silêncio aqui que vocês não acreditam. Então... É engraçado matar o cara de uso. Pra vocês verem que é um investimento que é necessário. No seu 5700G, com certeza, vai abaixar tanto quanto assim. Vai baixar demais a temperatura. Porque o maior problema é que não é esses processadores que são quentes. É isso aqui que não dá. Se fosse o mais altinho, daria. Provavelmente daria, não seria 90 graus. Seria 80, 75 jogando. Não seria alegria, mas pelo menos não seria 90 graus, né? 90 graus é pesadíssimo. Na verdade, a temperatura ideal de jogo é essa aqui, tá? Entre 60 e 70 no máximo. Passou de 70, 73, já pode começar a se preocupar com arrefecimento. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio aí. Vocês estão vendo que a gente tá mandando brasa aqui. E a temperatura nada de subir, igual eu tinha pego 90 graus da outra vez. Turma, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo o que você achou da diferença de temperatura pitoresca disso aqui pro Gamax. Ele é legal, eu só queria que desse pra configurar o ledzinho. Se eu tivesse um outro fiozinho, só pra gente ligar na placa mãe, nem que seja só o 12 Vênus, nem ser o endereçável, já seria top. Ele fica bonitão aqui também. Cabe as quatro memórias, sobra bastante espaço e você pode colocar a ventunha de 120 que você quiser. Um grande abraço e até uma próxima.